DJ Cabinho do Imbura, esse sim é moral. Do nosso amor, quantas vezes eu chorei pra não mudar com você, eu tentei, eu te avisei, você ia me perder, você não quis me ouvir. Castelo e lágrimas, foi o que me restou, perdoa-se, eu errei, mas salve o nosso amor. Você foi infiel e não me fez feliz, o seu amor ficou somente a cicatriz. Castelo e lágrimas, foi o que me restou, perdoa-se, eu errei, mas salve o nosso amor. Você foi infiel e não me fez feliz, o seu amor ficou somente a cicatriz. Não vai embora, malandro você perdeu o meu amor, você jogou fora. Você tá tão diferente, até parece que a gente nunca foi um casal. O que de grave eu fiz, para cortar a raiz do nosso amor. Quantas vezes eu chorei pra não mudar com você, eu tentei, eu te avisei, você ia me perder. Você não quis me ouvir. Castelo e lágrimas, foi o que me restou, perdoa-se, eu errei, mas salve o nosso amor. Você foi infiel e não me fez feliz, o seu amor ficou somente a cicatriz. Castelo e lágrimas, foi o que me restou, perdoa-se, eu errei, mas salve o nosso amor. Você foi infiel e não me fez feliz, o seu amor ficou somente a cicatriz. Não vai embora. Malandro, você perdeu o meu amor, você jogou fora.